Vamos a mais perguntas? Vamos! Remédio para quando o cabelo está caindo muito e outro para beber cachaça. Mas antes de responder, só falar aqui do grande evento que acontecerá dia... 16. 16 às... Aí sim. Que horas? Às 8 horas. Às 8 horas da noite, às 20 horas. Então, estão todos convidados. Como é que faz para participar? Entra no link aí do WhatsApp. Está aqui na bio, no Instagram, nos stories do Instagram. Então, só é entrar e... A menina disse que ela pode mandar para ela, para ela... Para mandar o link? Não. Porque ela quer entrar. Tem muita gente que tem dificuldade aí, chama e... É que me chamou para um evento que ela... Então, é isso. E vamos lá, a pergunta. Vamos. A pergunta é... Remédio para queda de cabelo. Remédio para parar de cair o cabelo. É. É malva branca com... Mandar cara de três esquinas. Malva branca com mandar cara de três esquinas. É. Então, a gente faz cozinhar e lavar o cabelo e como fazer o... Depois de passar. Macerada. É. Macerada. E faz como... Coloca e marra o... E marra o pano e depois enche a água. Depois enche a água. Essa é uma pergunta que a gente responde sempre aqui, porque a gente volta a falar. É. Sempre tem pessoas novas chegando aqui, então a gente sempre responde aqui para não deixar... É... De responder. É isso mesmo. E a outra, que é para parar de beber, como é que é? Para parar de beber é a rapada. Não pode falar, né? Não. Por quê? Porque quem bebe, se souber, não vai servir. Não vai servir. É. Então é isso. Compartilha o vídeo. Segue aí. E deixa o like. E deixa o like. E nós estamos esperando às 20 horas, 16... No dia 16 de maio, às 20 horas, nosso evento, nosso seminário. Estamos esperando nosso pessoal. É isso aí. É isso aí.